Essa música é pra aquela mulher que trocou namorada, se arrependeu e agora quer voltar Agora não vai, já era papai, seja bem-vindo ao Esqueta do Ciro NEP e Manuel Tava demorando, eu sabia que essa tua face era a questão de ter Tá enganando seus seguidores, mas nessa eu não hei Se elude aí mais um pouco, tô bem obrigado Não pensou que eu ia me arrastar e clorar aos teus pés pedindo pra voltar Olha bem na minha cara, eu disse que um dia cê ia chorar Quando visse seu grande amor indo embora de vez Tá com vergonha dele né, até os apelidos que eu já comi tá usando com ele Aquele tempo todo faz a noite toda, cê pede pra ele Vê se toma juiz, esse é seu castigo, vai ter que aceitar Agora com ele me apaga de vez, seus sonhos e planos É o bem que te falei que ia mudar Por favor não implora, tá vendo, não vai adiantar E se lembra bem daquele teu sorriso cruel Tá com vergonha dele né Que sorpresa rapaz Ave Maria hein Dança agarradinho Caraca que delícia Tão pensou que eu ia me arrastar e clorar aos teus pés pedindo pra voltar Olha bem na minha cara, eu disse que um dia cê ia chorar Quando visse seu grande amor indo embora de vez Tá com vergonha dele né, até os apelidos que usava comigo tá usando com ele Aquele tempo todo faz amor de novo, cê pede pra ele Vê se toma juiz, esse é seu castigo, vai ter que aceitar Agora é com ele me apaga de vez Me apaga vai Eu bem que te falei que ia mudar Por favor não implora, tá vendo, não vai adiantar E se lembra bem daquele teu sorriso cruel Tá com vergonha dele né Tá com vergonha dele né Essa música é pra aqueles casais que briga, briga, briga Mas nunca se separam É isso aí Simbora Diz aí louco Tô ensaiadinho É possível Pode cantar viu gente Quantos e quantas loucuras que eu fiz por você Dela é mensagem porque no trabalho Recado no rádio que eu sei que cê gosta Naquele quadro declaração de amor Diz aí louco Tô Oi Amália O Paulo tá dizendo que te ama Que você é e sempre será A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide as parcelas Tira até a toalha molhada Que eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide as parcelas Tira até a toalha molhada Que eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama Rapaz do céu Rapaz, deixa a toalha molhada E a mulher ainda ama Isso é um casal de verdade, ó Preferiam assim pra mim, ó Sonho de consumo de qualquer ser humano Eu canso com as loucuras que eu fiz por você Dela é mensagem porque no trabalho Recado no rádio que eu sei que cê gosta Tá naquele quadro Declaração de amor Diz aí, louco, tô Oi, Amália O Paulo tá dizendo que te ama Que você é e sempre será A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide as parcelas Tira até a toalha molhada Que eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide as parcelas Tira até a toalha molhada Que eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide todas as parcelas Tira até a toalha molhada Que eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama A mulher da minha vida Companheira das minhas dívidas Que bota tampa nas panelas Do carro divide as parcelas Tira até a toalha molhada Mas aqui eu deixo em nossa cama E ainda diz que me ama E ainda diz que me ama Rapaz! Isso aí, meu povo! Obrigado, gente! Diz aí, locutor! Perdi todas as esperanças De te ter de novo Falei tanta bobagem De você pro povo Quebrei a minha cara Ai, meu Deus! Que sufoco É sempre assim Você me esculacha Faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa Isso vai ter fim Ai, cê vem com esse sorriso Me desmontava assim Vai! O nosso amor de pinga Todo mundo já conhece Você para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma doce E tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga Todo mundo já conhece Você para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma doce E tudo, tudo, tudo se repete É sempre assim Você me esculacha Faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa Isso vai ter fim Ai, cê vem com esse sorriso Me desmontava assim O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais um abraço E tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais um abraço E tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais um abraço E tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor de pinga todo mundo já conhece Ei, esse amor de pinga, viu? Sei que tem muita gente aqui que tem amor de pinga O que mais tem, né? Essa é antiga, hein? Meu Deus, hein? Leia Leonardo Tinha nem nascido ainda, rapaz Eu já Não sabe há quanto tempo não te beijou Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco Antes se dá sem receber Só você Só você que me ilumina O meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos dedos Quem sabe a gente vai cantar Simãozinho lá em cima, vem! Não vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Não vai saudade De ver se trocar A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Solta a voz pra gente, vai! Quando você chegar Quando o quê? Quando a saudade Não vai trovejar Vai cair Contemporal de amor E a rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Dá saudade demais Dessa-feira É muito pior É difícil Ficar sem você Já é quarta E o sol outra vez Não vai aparecer Meu desejo de novo Em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone E dizer Amor, que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando Vem chegando Vem chegando o fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama e se ama E aí? E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso E aí? Tudo certo Eu e você No paraíso No cinema Pra curtir E no sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar E aí? Tá tudo bem? Quem sabe pode cantar Você é o que eu preciso Tudo certo Tudo certo Tudo certo Eu e você No paraíso Com cinema Pra curtir E no sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar Ei, rapaz Essa rotina Obrigado, gente Obrigado, gente Essa vocês conhecem Essa, gente Ai, meu Deus Eu quero todo mundo cantando em cima Vocês vão ajudar a cantar? Você agora deve estar Saindo Cantando por aí Ai, meu coração Eu não posso chorar, hein? Difícil, né, rapaz? Fiquei sabendo que fez novas amigas Trocou de celular Tá mais popular E o quê? E nem mais feio Agora eu quero ouvir do coração, vai Será Que de noite você deu E não lembra Que lindo, gente Que lindo, meu ser Doberto Vem cá, limpe o corpo Todo Vem com a gente, vai Iê, 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 iê Mais homem, vem Eu tô rezando pra sua noite Ser tranquila Vai ficar tudo Tudo bem Estarei to sendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja, metade Que falta em você Que falta em você Mais homem, vem Eu tô rezando pra sua noite Ser tranquila Vai ficar tudo Tudo bem Estarei to sendo de primeira fila Talvez eu vire saudade Ou seja, metade Que falta em você Será que de noite você deita pra dormir Me põe a cabeça no seu traço Que falta em você Nos tempos de hoje Essa é uma das mais bonitas declarações de amor que eu já vi É difícil achar um homem assim hoje, né? É difícil Mas ainda existe, viu? Abre a porta do carro pra ela entrar e saber Que vai ser bem coitada Dos homens de hoje em dia Que tratam mulheres como objetos E não valem nada E não valem nada Não sirvo de exemplo pra nada Mas posso afirmar Que ao invés de transar Vou fazer amor com você Amor com você E hoje quando acordar vai ter Café da manhã te esperando Bilhetinhos com frases de amor Pra saber que te amo e a flor E hoje vai ser diferente Não vai levantar a pressada da cama Com vergonha dizendo de amor A canhada com tudo que rolou Eu não sirvo de exemplo pra nada Mas posso afirmar que ao invés de transar Vou fazer amor com você Amor com você E hoje quando acordar vai ter Café da manhã te esperando Bilhetinhos com frases de amor Pra saber que te amo e a flor E hoje vai ser diferente Não vai levantar a pressada da cama Não vai levantar a pressada da cama Não vai levantar a pressada da cama Com vergonha dizendo de amor Agora somos confidentes Namorados, amantes, carentes Tamo juntos, dois inconsequentes Brincando de amor Que todo mundo brinque de amor Tá aqui recair de novo Não vai levantar a pressada da cama Vem que eu tentei esse tempo todo Eu não senti saudade Mas eu tô aqui de novo Eu sei que prometi não te procurar Cancela essa promessa Cancela essa promessa Acabei de me lascar Olha que coincidência te encontrar na rua Mudou o cabelo e o sorriso continua A te ferrar com a sanidade alheia Oh meu Deus Parece que foi ontem Que se fez saudade Tô tentando disfarçar Que recai de novo Parece piada Meu destino não me ajuda Olha que eu nem bebi Pra te falar tanta besteira Te juro sério Não é brincadeira Nem que eu tentei Esse tempo todo Eu não senti saudade Mas eu tô aqui de novo Eu sei que prometi não te procurar Cancela essa promessa Acabei de me lascar Vem que eu tentei Esse tempo todo Vai! Eu não senti Isso aí De quê? Eu sei que prometi não te procurar Cancela essa promessa Acabei de me lascar Vem que eu tentei Esse tempo todo Não senti Não senti saudade Mas eu tô aqui de novo Eu venho Cancela essa promessa Acabei de me lascar Vem que eu tentei Esse tempo todo Esse tempo todo Eu não senti Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Te esquecer Te esquecer Difícil De mais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer Você nem pensar E quando eu tentar Eu morra sozinho Você me pede Você me pede Na carta Que eu te desapareça Será, meu Deus? Que eu nunca mais procure Pra sempre me esqueçar Não posso fazer Não posso fazer Suas vontades Atender seus pedidos Mas esquecer Mas esquecer A valagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade De o quê? Cantando Cantando a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Amado Amado Esse amor Ou me mata O ciúme Segura bem, meu patrocínio Toma esse mandão, vai! Nem mesmo Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo O sabor de outras borras Eu sou o bicho doido Nem mesmo Os melhores momentos Nos braços de alguém Parar Com que eu seja Outra vez Com o mesmo O que foi A vida Tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços Quase impossíveis Pra se entender Porque Uma coisa Estranha Marcou Nosso fim Um pobre Qualquer Foi Tirá-la de mim Se Nem mesmo Deus Me tirou De você Me sinto Pregada Em você Que já É minha cruz Vai! Nem mesmo Com mil Oração Consegui Me livrar Você Se Livrou Facilmente E saiu Por aí Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar A vida tem horas difíceis pra gente passar Pedaços quase impossíveis de se entender Por quê? Uma coisa estranha marcou nosso fim Um pobre qualquer foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus me tirou de você De você De você Bate palma que essa foi difícil Olha o clima dessa música, é paixão demais Ali nossas conversas ontem Olha que coisa engraçada Lá prometemos amor E nem amizade sobrou, é Desacreditei no destino Quando o nosso desencontrou Mas não cai uma folha sequer Sem ódios do Criador E agora um dia após o outro Sem destino, sem pudor Quem sabe um dia você volta e me devolve amor Não sei por quanto tempo vou me sustentar em ilusões E entre sonho e pesadez eu Te lembro em toda situação Ali nossas conversas ontem Olha que coisa engraçada Lá prometemos amor E nem amizade sobrou, é Desacreditei no destino Quando o nosso desencontrou Mas não cai uma folha sequer Sem ódios do Criador E agora um dia após o outro Sem destino, sem pudor Quem sabe um dia você volta e me devolve amor Não sei por quanto tempo vou me sustentar em ilusões E entre sonho e pesadez eu 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 Sem destino, sem pudor Quem sabe um dia você volta e me devolve amor Não sei por quanto tempo vou me sustentar em ilusões E entre sonho e pesadez eu Te lembro em todas as situações Te lembro em todas as situações Sorriso parecido É de genes, não se entrega à toa Esconde o sonho atrás do olhar Aceita os meus amigos Se precisar, se desagrada só Pra me agradar Mas você não merece, eu sei Ouvir o que eu vou dizer agora Já vou pedir perdão antes de começar Você é quase, mas você nunca vai ser ela Tô dividindo o meu tempo com você Imaginando estar no quadro dela Você nunca vai ser ela Vou acabar com essa novela Desculpa eu ser cruel, mas eu sei Que eu só tô com você Porque você me lembra ela Que crueldade né Demais a conta, a verdade dói né Sorriso parecido É de genes, não se entrega à toa Esconde o sonho atrás do olhar Aceita os meus amigos Se precisar, se desagrada só Pra me agradar Mas você não merece, eu sei Vou ver o que eu vou dizer agora Já vou pedir perdão antes de começar Perdão Você é quase, mas você nunca vai ser ela Tô dividindo o meu tempo com você Imaginando estar no quadro dela Você nunca vai ser ela Vou acabar com essa novela Desculpa eu ser cruel, mas eu sei Que eu só tô com você Você é quase, você é quase Você é quase, mas você nunca vai ser ela Tô dividindo o meu tempo com você Imaginando estar no quadro dela Você nunca vai ser ela Vou acabar com essa novela Desculpa eu ser cruel, mas eu sei Eu só tô com você Porque eu sempre lembro a ela Porque eu sempre lembro a ela Você é quase Ai Se não tiver certeza disso Não vai embora não Não vai barcar não Fica aqui com a gente Vem pro esquema do Ciro, Médio e Manuel No saguão do aeroporto Acha que tá decidida Todas essas malas Dizem que vai mudar de vida Não se esqueça que metade de você Está ficando aqui E se a última chamada Te chamarem se arrepender Vem correndo que eu tô sempre pronto pra você Só não entra naquele avião Porque se entrar Vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Não cai tanto o seu coração E vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração Quando eu perceber que seu destino Também tomou outra direção E se a última chamada Te chamarem se arrepender Vem correndo que eu tô sempre pronto pra você Só não entra naquele avião Porque se entrar Vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho certo E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração Quando eu perceber que seu destino Também tomou outra direção Não embarca não Fica aqui com a gente Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote do povo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate com bum Fricote do povo Vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Nossa mão já vai se transformar Vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote do povo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bum, bum, bate com bum Fricote do povo Todo mundo juntinho assim Vem, ó Vem pra, vão fazer se fricotar Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê A gente fala, vocês respondem, tá bom? Sou seu namorado Vem, vem, vem Que carro danado Vem, vem, vem Mais uma vez eu quero ouvir Vem, eu sou seu namorado Vem, vem Que carro danado Vem, vem, vem Bonito demais Ele diz que é gavião Que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião e que é gostosão e se acha bonito O gavião só dorme no pau O gavião só vive com pinto no bico O gavião só dorme no pau O gavião só vive com pinto no bico Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Aí eu bebo Aí eu bebo O quê? Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Não bebo pra carai Ei, cê é louco Obrigado, gente É dessa energia que a gente precisa, viu? Isso aí A mãozinha lá em cima assim, ó Bora, bora com a gente Vai Pra passar esse clima gostoso dessa música Um dos caras mais bonitos do Brasil Vai cantar pra vocês agora Hoje eu não vou sair Não vou me divertir Não quero ter que te encontrar nos bares por aí Tô vendo que tá bem E tá com outro alguém Ao contrário de mim Você está se divertindo Pelo menos fingindo muito bem Tem coisas que são com o tempo Não importa o que fazemos Estou parado ou correndo Ele passa e vai continuar passando Bate somente pra você Teus amores de rolê Não precisa me mostrar Eu não quero saber Que cê tá feliz Já deu pra ver Pra que bosta Pra que tá na cara Já saquei Que faz pra viver Sofrer É sua cara Forçar a barra Que cê tá feliz Já deu pra ver Pra que bosta Dá pra que dar na cara Já saquei Que faz pra viver Sofrer É sua cara Forçar a barra Pra que forçar a barra Para de forçar a barra Tem coisas que são com o tempo Não importa o que fazemos Estou parado ou correndo Ele passa e vai continuar passando Mas somente pra você Seus amores de rolê Não precisa me mostrar Eu não quero saber Quem sabe canta vem E Que cê tá feliz Já deu pra ver Pra que bosta Pra que dar na cara Já saquei Que faz pra viver Sofrer É sua cara Forçar a barra Que cê tá feliz Ele já deu pra ver Pra que bosta Pra que dar na cara Já saquei Que faz pra viver Sofrer É sua cara Forçar a barra Pra que forçar a barra Para de forçar a barra Essa é uma das canções mais lindas Que eu tive a honra de escrever na minha vida É bonito demais Simbora Tô do outro lado da cidade Pensando em você Vem me atormentar a saudade Coisas de menino doido pra te ver O que está fazendo agora Mas vem nessa hora Gritar a paixão Tá bela e sincera Dona do meu coração Alô amor Eu tô chegando E levando a chuva Preparo um café Pra espantar pra longe o frio Daqui logo um abraço E aquele café Na vida a gente tem a chance De andar sozinho Ou escolher o amor Eu escolhi viver contigo Seja onde for Tô torcendo pra viver ao seu lado Não importa como for Se a vida apertar e não for tão fácil Prometo completar o amor Te peço sempre um pouco de paciência Se algo em mim não te agradar Vou me adaptando com o tempo E dando jeitinho de você ficar Eu quase cantei de novo Alô amor Eu tô chegando E levando a chuva Preparo um café Pra espantar pra longe o frio Daqui logo um abraço E aquele café Na vida a gente tem a chance De andar sozinho Ou escolher o amor Eu escolhi viver contigo Seja onde for Tô torcendo pra viver ao seu lado Não importa como for Se a vida apertar e não for tão fácil Prometo completar o amor Te peço sempre um pouco de paciência Se alguém em mim não te agradar Vou me adaptando com o tempo E dando jeitinho de você ficar Tô torcendo pra viver ao seu lado Tô torcendo pra viver ao seu lado Não importa como for Aprenderam Se a vida apertar e não for tão fácil Prometo Te peço sempre um pouco de paciência Se algo em mim não te agradar Vou me adaptando com o tempo E dando jeitinho de você ficar Aprenderam Aprenderam Oh, paixão! Obrigado! Obrigado! Ai meu Deus do céu! Meu coração não aguenta esse toque aí, ó! Se embora! Dayour patrocina! Que sofrência é essa? Então o quê? Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu Porque o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade que eu minto que eu vivo só assim não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem eu vou, o que será que eu valer Dá pra ver nessa hora que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando eu desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Quem lembra dessa época? Pagodinho do SPC E pagodinho mais gostoso Quem sabe pode ajudar a cantar que fica bonito, tá? A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja onde for Sem essa de juízo Quem sabe canta vem Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Quero ouvir Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Pode bater palma, gente Obrigado, Maringá Quem gostou bate palma, quem não gostou bate também Obrigado Se não tiver certeza disso Não vai embora não Não embarca não Fica aqui com a gente Vem pro esquenta Ciro, Neto e Manoel Nossa, quando o aeroporto acha que tá decidida Todas essas malas dizem que vai mudar de vida Não se esqueça que metade de você está ficando aqui E se a última chamada te chamar e se arrepender Vem correndo que eu tô sempre pronto pra você Só não entra naquele avião Porque se entrar Vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração Quando eu perceber que seu destino também tomou outra direção E se a última chamada te chamar e se arrepender Vem correndo que eu tô sempre pronto pra você Só não entra naquele avião Porque se entrar Vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração Quando eu perceber que seu destino também tomou outra direção E vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração E vai voar em caminho incerto E vai pousar em aeroportos de ilusão Coitado do seu coração Quando eu perceber que seu destino também tomou outra direção Você é meu amor Eu te quero de novo Eu te ensino a fricotar Fricote do povo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bom, bom, bate com bom Fricote do povo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nossa mão já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu te gosto assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Fricote do povo Eu vou te lambuzar De água, de coco Bom, bom, bate com bom Fricote do povo Todo mundo juntinho assim, vem, ó Vem aqui, 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 ó Vem ali, ó Vem ali, ó Vem ali, ó A gente fala, vocês responde, tá bom? Sou seu namorado Vem 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 aqui Que calor danado Vem 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 Mais uma vez eu quero ouvir Vem Sou seu namorado Vem 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 aqui Que calor danado Vem 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 bonito demais Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião e que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livra, eu tenho medo Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livra, eu tenho medo Aí eu bebo, aí eu bebo o quê? Bebo pra carai, bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Eu bebo pra carai Ô, você é louco! Obrigado, gente! É dessa energia que a gente precisa, viu? Isso! A mãozinha lá em cima assim, ó Bora, bora com a gente, vai Pra passar esse clima gostoso dessa música, vem! Um dos caras mais bonitos do Brasil vai cantar pra vocês agora Hoje eu não vou sair, não vou me divertir Não quero ter que te encontrar nos bares por aí Tô vendo que tá bem e tá com outra alguém Ao contrário de mim você está se divertindo Pelo menos fingindo muito bem Tem coisas que são com o tempo Não importa o que fazemos Estou parado ou correndo Ele passa e vai continuar passando Bate somente pra você Teus amores de rolê Não precisa me mostrar Eu não quero saber Que cê tá feliz Já deu pra ver Pra que posta, pra que tá na cara Já saquei o que faz Pra me ver sofrer É sua cara Forçar a barra Que cê tá feliz E já deu pra ver Pra que posta, pra que tá na cara Já saquei o que faz Pra me ver sofrer É sua cara Forçar a barra Pra que postar a barra Para de postar a barra Tem coisas que são com o tempo Não importa o que fazemos Estou parado ou correndo Ele passa e vai continuar passando Quase somente pra você Quase somente pra você Seus amores de rolê Não precisa me mostrar Eu não quero saber Quem sabe Quem sabe quanta vem Que cê tá feliz Já deu pra ver Pra que posta, pra que tá na cara Já saquei o que faz Pra que posta, 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 pra Minha vida é bonita demais, simbora. Tanto do outro lado da cidade, pensando em você Vem me atormentar a saudade, coisas de menino doido pra te ver O que está fazendo agora, mas vem nessa hora gritar a paixão Da bela e sincera dona do meu coração Alô, amor, eu tô chegando e levando a chuva preparo um café Pra espantar pra longe o frio, daqui logo um abraço e aquele cafuné Na vida a gente tem a chance de andar sozinho ou escolher o amor Eu escolhi viver contigo, seja onde for Tô torcendo pra viver ao seu lado, não importa como for Se a vida apertar e não for tão fácil, prometo completar o amor Te peço sempre um pouco de paciência, se alguém me não te agradar Vou me adaptando com o tempo e dando jeitinho de você ficar Alô, amor, eu tô chegando e levando a chuva preparo um café Pra espantar pra longe o frio, daqui logo um abraço e aquele cafuné Na vida a gente tem a chance de andar sozinho ou escolher o amor Eu escolhi viver contigo, seja onde for Tô torcendo pra longe o amor Tô torcendo pra viver ao seu lado, não importa como for Se a vida apertar e não for tão fácil, prometo completar o amor Te peço sempre um pouco de paciência, se alguém me não te agradar Vou me adaptando com o tempo e dando jeitinho de você ficar Alô, amor, eu tô torcendo pra longe o amor Se a vida apertar e não for tão fácil, prometo completar o amor Te peço sempre um pouco de paciência, se alguém me não te agradar Vou me adaptando com o tempo e dando jeitinho de você ficar Ah, 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 ah Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu Porque o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade que eu minto que eu vivo só assim não sei esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a moça se mete Depois prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando eu desejo vem É teu nome que eu chamo Teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Quem lembra dessa época? Pagodinho do SPC E pagodinho mais gostoso Quem sabe pode ajudar a cantar que fica bonito, tá? A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque com o aberto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo e corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja onde for Sem essa de juízo Quem sabe canta, vem Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Pode bater palma, gente Obrigado, Maringá Quem gostou bate palma, quem não gostou baixo também Obrigado Perdi todas as esperanças De te ter de novo Falei tanta bobagem de você pro povo Quebrei a minha cara Oh meu Deus, que sufoco É sempre assim Você me esculacha, faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí você vem com esse sorriso Aí você vem com esse sorriso Me desmonta, faz sim O nosso amor De pinga Todo mundo já conhece Você para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose Que tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor De pinga Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Você para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose Que tudo, tudo, tudo se repete Uh, 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 uh Você me esculacha, faz o que quer de mim Meu sobrenome é trouxa, isso vai ter fim Aí cê vem com esse sorriso, me desmontava assim O nosso amor te pinga, todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor te pinga, todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor te pinga, PPA, todo mundo já conhece Cê para hoje e amanhã esquece É só tomar mais uma dose e tudo, tudo, tudo se repete O nosso amor te pinga, todo mundo já conhece Eita!